Seis novos médicos cubanos foram apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde. A maioria vai atuar nas unidades básicas de saúde de uma das regiões mais populosas de Poços de Caldas, que hoje conta com quase 60 mil habitantes, a Zona Sul. A maioria fica por aqui, porque é exatamente aqui também onde eles se encontravam. Então eles estão substituindo os que estavam aqui. Então eu acho que fica bom, eles já têm um bom conhecimento da nossa realidade, já conheceram a nossa cidade, já conheceram as nossas unidades, já estão tendo contato diário conosco lá na Secretaria de Saúde, de tal maneira que eles possam assumir o seu trabalho aqui sem maiores atribulações. Desde o encerramento do contrato com os médicos anteriores, a preocupação era constante por parte da população. Em tempo hábil, nós solicitamos que nós queríamos a continuação do contrato, do convênio aqui conosco. O Ministério atendeu a nossa solicitação e nós já temos aqui os médicos que saíram, todos eles já estão substituídos. Os médicos estão animados com a oportunidade e prometem prestar um atendimento com responsabilidade a todos. Muito feliz de poder ajudar a população daqui da Poços de Caldas e trabalhar em comunidades. Nós estamos aqui com muita expectativa positiva para melhorar a vida das comunidades deste município de Poços de Caldas. E a comunidade já respira mais aliviada com a presença dos novos médicos. É muito bom, porque eles estão precisando mesmo. É o lugar que a gente mora, então a gente precisa muito. A população aqui é grande, né? A zona sul é bem grande. Então vai ser ótimo, a demanda maior vai diminuir as filas, né? Obrigada. Obrigada.